Nas teclas ele, bichada, o embaixador das teclas, é Mauro Rocha, bebê Apagou a tatuagem, que excelente Agora eu quero ver você apagar meu nome da sua mente Apagou a tatuagem, que excelente Agora eu quero ver você esquecer o amor da gente Puxa e pichada É Mauro Rocha O embaixador da sofrência No início parecia que era pra sempre o nosso amor A união da gente Era forte a atração pelo outro Você até decidiu tatuar meu nome no seu corpo Mas o tempo passou O amor esfriou Você terminou E a tatuagem apagou Apagou a tatuagem Que excelente Agora eu quero ver você apagar meu nome da sua mente Apagou a tatuagem Que excelente Agora eu quero ver você esquecer o amor da gente Quer um conselho, nem tente É Mauro Rocha É Mauro Rocha Na pegada que cê gosta, bebê No início parecia que era pra sempre O nosso amor A união da gente Era forte Era forte a atração pelo outro Você até decidiu Tatuar meu nome no seu corpo Mas o tempo passou Mas o tempo passou Você terminou O amor esfriou E a tatuagem apagou Apagou a tatuagem Que excelente Agora eu quero ver você apagar meu nome da sua mente Apagou a tatuagem Apagou a tatuagem Que excelente Agora eu quero ver você esquecer o amor da gente Quer um conselho, nem tente É Mauro Rocha O embaixador da sofrência Aguenta coração É Mauro Rocha A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Uh... 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 A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É Mauro Rocha Nega tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beijo meu beijo Fica alucinada quando te deixo no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no seu ouvido Amor essa nega é toda sua Mentirosa assume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando tá na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador Que comigo é só prazer Mentirosa assume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando tá na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador Que comigo é só prazer Que comigo é só prazer não é amor Amor É Mauro Rocha O embaixador da sofrência Nega tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beijo meu beijo Fica alucinada quando te deixo no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no seu ouvido Amor essa nega é toda sua Mentirosa assume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando tá na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador Que comigo é só prazer Mentirosa assume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador Que comigo é só prazer não é amor 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 Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Também gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem É Mauro Rocha Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Também gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado na minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem O embaixador das técnicas O embaixador das técnicas Aguenta o coração Aguenta o coração É Mauro Rocha Alô, índio, divulgações, tamo junto pra você Se você não quer ela, então não atrapalha É que a passagem tem gente esperando Se você não quer ela, larga a mão Que uma mulher dessa merece um homão Que lhe dê carinho, amor e atenção Ao contrário de você, deixou na solidão Vai ligar embriagado, lembrando do que perdeu Quando menos esperar, quem vai tá com ela sou eu Fazendo amor Não vai te atender, vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você, você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender, vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você, você não sabe o quanto E ela faz gostoso me chamando É Mauro Rocha Se você não quer ela, então não atrapalha Que a passagem tem gente esperando Se você não quer ela, larga a mão Que uma mulher dessa merece um homão Que lhe dê carinho, amor e atenção Ao contrário de você, deixou na solidão Vai ligar embriagado, lembrando do que perdeu Quando menos esperar, quem vai tá com ela sou eu Fazendo amor Fazendo amor Não vai te atender, vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você, você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender, vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você, você não sabe o quanto E ela faz gostoso me chamando É Mauro Rocha O embaixador da sofrência É Mauro Rocha Falo que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar É Mauro Rocha O embaixador da sofrência Falo que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar É Mauro Rocha, aguenta coração É Mauro Rocha, o embaixador da sofrência Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quero isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo, cê quer fazer? Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo, cê quer fazer? Pode esquecer É Mauro Rocha Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vivo em um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quero isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo, cê quer fazer? Tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo, cê quer fazer? Pode esquecer Pode esquecer Pode esquecer Ela me escreveu uma carta Me pedindo pra voltar Só que eu lembrei De tudo que ela me fez passar Eu ia mandar o carteiro embora Mas pedi pra ele voltar E comecei a falar Pegue esse papel Pegue esse papel E escreve aí O amor da minha vida não vai mais votar pra mim Pegue esse papel E escreve aí Não dei valor e desprezei Agora eu perdi Se não entendeu Esse meu recado Traz aí de volta que eu assino embaixo Se não entendeu Esse meu recado Traz aí de volta que eu assino embaixo Acha se ela lembra do passado Mas a composição veio Ela me escreveu uma carta Me pedindo pra voltar Só que eu lembrei De tudo que ela me fez passar Eu ia mandar o carteiro embora Mas pedi pra ele voltar E comecei a falar Pegue esse papel E escreve aí O amor da minha vida não vai mais votar pra mim Pegue esse papel E escreve aí Não dei valor e desprezei Agora eu perdi Se não entendeu Esse meu recado Traz aí de volta que eu assino embaixo Se não entendeu Esse meu recado Traz aí de volta que eu assino embaixo Acha se ela lembra do passado O amor da minha vida não vai mais votar pra mim Pegue esse papel E escreve aí Não dei valor e desprezei Agora eu perdi Se não entendeu Esse meu recado Traz aí de volta que eu assino embaixo Acha se ela lembra do passado É o Mauro Rocha Aguenta coração Ela não sabe ainda Mas eu vou ser o grande amor da sua vida Só basta ela se apaixonar A essa hora vai chegar E na cabeça dela Eu só sou mais um Esquema Zé ou ela Que vai levar pra cama E pula fora Mal sabe ela o fim dessa história Nós dois na cama No quarto Me dá só meia hora de amor Com o relógio parado Na cama No quarto A gente dorme se pegando E acorda apaixonado Na cama No quarto Me dá só meia hora de amor Com o relógio parado Se apaixonar A essa hora vai chegar E na cabeça dela E na cabeça dela Eu só sou mais um Apaixonado Na cama No quarto Me dá só meia hora de amor Com o relógio parado Na cama No quarto A gente dorme se pegando E acorda apaixonado É Mauro Rocha Embaixador das técnicas Eu tentei levar a nossa história A frente Mas não deu Quantas vezes você terminou Mas agora quem vai terminar Sou eu E você saiu De casa que nem louca Mas o destino fez Você esquecer a sua bolsa E você voltou Pra pegar Mas eu resolvi Colocar uma surpresa lá Você saiu Se divertiu Curtiu Curtiu Mas na hora de pagar a conta De frente ao balcão Você abriu a bolsa Pra pegar o seu cartão Mas essa conta Vai ter que pagar Depois Porque no lugar do cartão Eu botei a foto De nós dois É Mauro Rocha O embaixador da sofrência Eu tentei levar a nossa história A frente Mas não deu Quantas vezes você terminou Mas agora quem vai terminar Sou eu E você saiu De casa que nem louca Mas o destino fez Você esquecer a sua bolsa E você voltou Pra pegar Só que eu coloquei Uma surpresa lá E você saiu Se divertiu Curtiu Curtiu Mas na hora de pagar a conta De frente ao balcão Você abriu Você abriu a bolsa Pra pegar o seu cartão Mas essa conta Vai ter que pagar depois Porque no lugar do cartão Eu botei a foto De nós dois E essa conta Vai ter que pagar depois Porque no lugar do cartão Eu botei a foto De nós dois E essa conta Vai ter que pagar depois Porque no lugar do cartão Eu botei a foto De nós dois É Mauro Rocha Mais uma composição Pra beber Lembrando Menino Maravilh Maravilh But Maravilh Cantina Do Company Seja